E mais um inscrito aqui do nosso canal que teve aumento de limite no cartão de crédito do Mercado Pago, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o print, né? Que tava lá no nosso grupo de WhatsApp, inclusive se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link pra você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo pro canal Silveira Cartões Galera, e antes de começar, já quero pedir seu like nesse vídeo se vocês gostam do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais Se tudo isso é útil pra você, então já arrebenta aí no like e aproveita para se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita. Bom meus amigos, a gente sabe que a demora no aumento de limite do Mercado Pago costuma levar um bom tempo, né? Para a maioria dos clientes porém tem alguns clientes que conseguem aumentar esse limite de forma rápida simplesmente fazendo movimentações na conta e também compras no Mercado Livre, pagamento de boletos e etc, tá? Só que essa estratégia não vai funcionar 100% para todos os clientes porém tem alguns clientes que estão sim conseguindo aumento de limite e também a liberação da função crédito, apenas fazendo essas simples movimentações, né? E outro detalhe muito bacana, galera, que eu observei nos últimos dias é que tem clientes do Mercado Pago recebendo a função crédito através da portabilidade de salário, tá? É isso mesmo, já vi aqui uns três prints de inscritos que após efetivarem a portabilidade de salário conseguiram sim a função crédito no cartão Mercado Pago e alguns aí com limite bem interessante, tá? Mas enfim, pessoal, no vídeo de hoje vou compartilhar o print de uma inscrita do nosso canal que estava lá no grupo de WhatsApp, né? E se eu não me engano, após dois anos aí, sem aumento de limite enfim, ela conseguiu, né? Inclusive, ela já estava falando que ela estava pensando em cancelar o cartão de crédito Mercado Pago No entanto, ela conseguiu aumentar o limite, né? Vocês vão ver aí na tela agora Seu novo limite será R$3.730 Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no Mercado Pontos Em até quatro dias, seu novo limite vai estar disponível Então, esse foi o aumento de limite aí, né? Da nossa amiga que não me recorda o nome, tá, galera? Mas está lá no nosso grupo de WhatsApp E ela foi finalizada, né? E com esse aumentaço de limite no cartão de crédito do Mercado Pago O cartão de crédito aí, né? Que não cobra anuidade Vem na bandeira Visa E você pode utilizar como quiser, né? Inclusive, tem vários e vários produtos que você pode parcelar dentro do Mercado Livre e até 18 vezes sem juros, galera Então, parabéns aí para a nossa amiga, né? Que conseguiu esse aumento de limite no cartão de crédito Mercado Pago Eu quero informar, meus amigos, né? Se você está na luta, né? Já há alguns anos e não consegue aumento de limite Continue firme, tá? O Mercado Pago demora Porém, quando libera, ele bota para valer, tá? Então, fique ligado aí Inclusive, quero que vocês deixem aqui nos comentários Se vocês obtiveram aumento de limite aí Por esses dias No cartão Mercado Pago Lembrando que seu comentário É de grande importância para a nossa comunidade, tá? E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita E confere dicas bacanas com os demais participantes Um forte abraço E espero você lá Tchau, tchau 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 Tchau